Caruta Pera, dois anos de uma administração de muito trabalho e compromisso social. O prefeito André Dourado começou o governo arrumando a casa, regularizando o salário do servidor público, pagando o décimo terceiro até para os contratados. Isso é compromisso. A saúde de Caruta Pera avançou muito nesses últimos dois anos. Novos médicos foram contratados, todos os postos de saúde tanto na sede como na zona rural foram reformados, programas implantados e funcionando, medicamentos e toda uma infraestrutura para atender bem a quem precisa. Estou gostando do atendimento, os profissionais daqui do município são muito bons. Isso aqui está sendo muito bom, eu gostei muito, o atendimento muito bom, gostei. E até agora está sendo maravilhoso, sabe? E assim nós vamos esperar que os melhores dias virão. A educação dos caruta perenses também deu um salto de qualidade e está aprovada com boas notas. Todas as escolas passaram por reformas, receberam novas carteiras e foram climatizadas. E a merenda aqui é de boa qualidade. O município adquiriu mais um ônibus escolar. O programa Tropinha de Elite é pioneiro no Maranhão, aonde 80 jovens recebem educação militar. O município cuida bem das crianças com deficiência, sendo a cidade que mais tem salas para esses alunos na região do Alto Turi. O trabalho desenvolvido pelos cuidadores dessas crianças com necessidades especiais é referência para todo o Estado. Educação Pública de Caruta Pera. Uma nova e feliz realidade. Então nós não vamos parar. Nosso objetivo é cada vez oferecer uma educação de qualidade, uma educação cada vez melhor para os nossos alunos. Caruta Pera recebeu 10 quilômetros de asfalto nesse período de dois anos. Muitas ruas foram beneficiadas e povoados como Livramento e São Lourenço, que receberam um quilômetro cada um deles. Eu estou gostando, principalmente pela nossa rua, tá? Que está uma maravilha. Hoje podemos ter um fluxo muito grande de carros, né? E o turismo que aumentou muito, que vem aumentando gradativamente com o asfalto, né? É um benefício que a comunidade há muito tempo já estava esperando. Ruas foram empissarradas tanto na sede como na zona rural. Estradas vicinais recuperadas e com manutenção durante o ano inteiro, garantindo a todos o direito de ir e vir. A iluminação pública melhorou muito na sede e povoados. E manutenção das lâmpadas funcionando é permanente. A Prefeitura está dando suporte para a continuidade do programa Minha Casa Minha Vida, aonde 500 casas serão entregues. Na agricultura, o pequeno produtor é valorizado através da feirinha do produtor. Um trator foi doado ao município e sementes também são disponibilizadas para os impulsionar a produção. A agricultura familiar hoje é forte e valorizada. A Prefeitura investiu pesado em segurança pública. O município conta com 18 guardas municipais, todos capacitados. A guarda recebeu viatura e novos equipamentos. Foi implantado no município uma UTC. A unidade tática das cidades foi lançado pela Secretaria de Segurança Pública e tem como objetivo melhorar o tempo de resposta das ações policiais, visando prevenir e coibir a prática de crimes de maior potencial ofensivo na cidade. A cultura de Carutapera hoje é forte e reconhecida. A Prefeitura apoia os grupos folclóricos, realiza grandes eventos como o janeirão, carnaval, aniversário da cidade, São João, dia das mães e muitas outras datas importantes do calendário que já são lembradas. Carutapera apoia as manifestações religiosas como o festejo de São Sebastião e o dia do evangelho. O turismo de Carutapera é outro grande atrativo. A Prefeitura tem divulgado o município e suas belezas naturais através de seminários e palestras e está sempre buscando parcerias com empresas para novos investimentos. O esporte aqui é vencedor. Carutapera realiza vários torneios na sede e povoados. O município sediou o maior gêmeos da história da região e obteve grandes resultados. Essa é a Carutapera de todos. Em dois anos, muito já foi realizado e o prefeito André Dourado tem grandes aliados na busca pelo desenvolvimento do município. O deputado federal Josimar Maranhãozinho e a deputada estadual Detinha estão comprometidos com a administração de Carutapera. Muitos sonhos ainda serão realizados. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.